Música Pense, fale, compre, beba, leia, bote, não se esqueça, use, seja outra dica, tenha marigashi, viva Beleza, estou começando o vídeo aqui, já com falação ali na rua, mas tudo bem Hoje eu vou ensinar vocês a estar fazendo um pouco o mapeamento mais avançado, que seria você ajustando ele Não importa o seu modelo, delay, beleza, eu no caso já ajustei minha textura, eu só preciso agora, eu tiro assim, eu substituí a textura do jogo em si, mas ficou assim A primeira coisa que eu tenho que fazer é separar o material que eu quero, como que ele é um material só, eu posso estar selecionando ele aqui Eu posso estar selecionando ele aqui, vou clicar em Select Mod, e em seguida em Modify, Submesh, Detch E separou um pouquinho, beleza, separou, vamos ocultar a outra parte Daí, vou desabilitar o Select Mod, para mexer no que eu vou fazer agora, e vou vir aqui, Submesh, Map, Edit, V, UV Eu vou deixar essa aqui como Top, que é a posição, que você gerar agora vai ser a posição, né Então eu vou clicar aqui, e vai aparecer essa telinha O que que ela é? Você pode, ela é umas configurações antes de você fazer o mapping Você pode estar removendo o mapping atual, e para depois criar No caso, se eu clicar em Remover, e clicar OK, ele vai remover a textura no caso Depois, você vem em Create, Gerar New, ele vai gerar de novo Isso às vezes resolve mau mapeamento até mesmo do jogo Mas nesse caso aqui, eu não preciso tanto Porque eu fazendo, já gerando um novo, se eu gerar um novo, ele vai fazer do zero Entendeu? Eu não preciso remover para gerar, mas se ficar a casa, se quiser remover Dependendo do caso, você precisa remover Mas no caso aqui, eu vou usar a antiga, então eu vou selecionar a outra Não vou desabilitar, eu não preciso forçar nenhum material Eu só vou usar esse aqui mesmo, e OK Beleza, com isso aqui, eu vou vir aqui Selecionar o meu material, agora eu vim aqui, modificar e mexer com a escala Mexer com o tamanho, eu vou mexer pelo mouse mesmo, que é mais prático E aí, peraí, não, eu acho que vai dar sim, vai dar sim Não, não, não vai dar para usar o do jogo não Então vamos criar um novo aqui, peraí Pensei que ia dar para usar o do jogo, não vai rolar não O do jogo está muito separado, é bom que você esteve ver Mapping, está no top, vou gerar um novo Beleza Com isso aí, ele vai gerar no negócio todo que eu fiz, né Então vamos lá Vamos aplicar aqui Aí, agora sim Mexer, vou mover, nem preciso mover, mas eu gosto de mover em cima da imagem para ficar tudo aqui Eu vou mexer com a escala agora Deixar do jeito que eu quero Eu acho que está sim Acho que está bom No caso aqui, você vai mexendo Com a escala, rotacionar Mas aqui, como que eu já fiz os outros Eu sei mais ou menos o tamanho, não preciso mexer muito Então, é só eu deixar do jeito que eu quero Daí, vocês vão fazer o que? Eu vou salvar aqui, porque eu quero Caso não ficar no tamanho que está igual das outras texturas Se não ficar, eu venho, abro o projeto e ajusto mais Vamos lá Create, modificar, achatar Selecionar aqui, aqui, juntei Exportei Selecionar a pasta aqui, onde eu quero Exportar, beleza Com isso O arquivo já está lá A textura do... já está no meu jogo Então é só eu colocar lá nele E pronto Vamos lá, vamos pegar aqui o PDF Vou colocar lá no GTA que eu estou usando Ok Esperar fazer a leitura do modo load aqui E aí Está quase para chegar o negócio Então a gente vai Tem aqui para ajustando Isso aí Então é isso o vídeo, galera Depois é só vocês ajustando o que vocês querem E é isso mesmo Me